Fala galera do canal, diretamente aqui do torneio de dança amiga de Ivan, na mesa João Arara, a vara mais pesada da cidade de Itapajé versus seu Valdir aqui da Meruoca E o veinho aqui, isso não é moleza não, primeira vez passando no canal, ele é no Sobral, mas diz como é vara pesada também, viu As apostas aqui, as apostas aqui é tudo no seu Valdir, viu Pela saída do homem aí já deu pra ver que o negócio não é mole não Pra riba Zé Valdir, pra riba Só lembrando galera, 22 de outubro, grande torneio do nosso amigo Felipe do Snook Bar O homem tá aqui do nosso lado, e não é só ele não, veio com toda a caravana lá de forquilha, viu Aproximadamente 2, 4, 6, 8, bem facinho de falar porque todo mundo faz dado, tá entendendo Nossa, o que que é isso João Arara, você não respeita ninguém querendo acabar o jogo sem deixar o homem nem jogar Tranca a partida, faz 1x0 em cima do seu Valdir, e o homem reconhecedor pela idade que tem experiência Foi lá parabenizar nosso amigo João Arara ali pela grande trancada É isso aí amigo, a gente tem, vamos dizer assim, adversário, mas não é inimigo não Todo mundo é amigo, adversário porque na hora do jogo um contra o outro não tem como tá Mas tem que reconhecer que um é melhor do que o outro, viu Isso foi o que fez ali o seu Valdir Reconheceu a saída de São Alternado, primeiro saída do João Arara, segundo saída agora do seu Valdir, viu Vamos ver aqui a saída do homem O homem já saiu metendo a pelotinha O senhor tava falando, o 22 de torneio do nosso amigo Felipe lá é 2 mil reais a premiação garantida 3 mil reais a premiação garantida Eliano Sabra lá com toda a caravana, Lourinho e Fortaleza, uma etapa, os tacos do Brasil vão estar lá nesse grande torneio Snook Bar na cidade de Forquilha, 22 de outubro, grave, essa data aí, 22 de outubro Agora, daqui a 15 dias, no grande torneio do nosso amigo Felipe Vasconcelo, o homem do Snook Bar Já passou na mesa 3, o que foi? Tudo bem Será que você ia errar, seu Valdir? Ai, meu Deus Beleza Atenção, mesa 3, César da Capuca vs Magão da Montada, mesa 3, César da Capuca vs Magão da Montada César tem a primeira saída na mesa 3, atenção Magão, Magão da Montada César, mesa 3, César da Capuca vs Magão da Montada, mesa 3, atenção Magão, hein Eita, cara, Magão, quer Alguém viu Magão? Eita, cara, Magão, quer Ah, mesa 3, Magão, dá o cabelo aí Vem, rapaz, fica bom aí, agora, com calor, mesa 3, isso é de Sosa Tá aqui do meu lado também, Magiano, o grande campeão do torneio lá do nosso amigo Capuxo Na cidade de Tapa já no último final de semana, viu E João Arara matando as pelotinhas, ó Pelo jeito que vai levar essa bala pro meio, viu Vamos tacar a mataria solta, viu Mãe châncerzinha pro senhor Valde Vem, my guys, matando tudo Mãe châncerzinha pro senhor Valde Que que é isso, João Arara, que jogada foi essa Vai perder o restinho dos parceiros que tem, João Arara, viu Desse jeito não arruma mais nada não, viu Metendo toda a bola Seu Valde Pela primeira vez passando o canaliano, São Paulo Muito obrigado, sei que você vem participar do torneio Vem abrilhantar o torneio Não independente de ganhar ou perder Mas vem participar pra ajudar os amigos, os nossos colegas E tá fazendo nova amizade Não, não se sinta menor não Porque você pegou uma das varas mais pesadas do Tapajé Uma vara pesada mesmo, tá ligado Você joga muito bem, tá de parabéns, viu É, é isso aí Parabéns, senhor Valde Parabéns, João Arara Fala, meu amigo João Arara É um prazer, João Arara É um prazer jogar com o seu vencedor É um prazer que eu tenho Quero mandar um grande abraço aqui pra galera do Tapajé E dizer, né, João Arara Que cada torneio que a gente vai diferente A gente vai conhecendo novos amigos Fazendo novas amizades E crescendo esse pessoal aqui da... Amizade pessoal tá assinando que vai só aumentando É só aumentando É um abraço pro pessoal do Invinho lá no Açude É isso aí, senhor Valde Parabéns, tudo de bom É isso aí galera Quem não foi inscrito no canal Se inscreva e compartilha aí com os amigos Só lembrando, 22 de outubro Grande torneio do nosso amigo Felipe Vasconcelos do Snoop Bar Também, junto e misturado Convidando todos vocês para o nosso torneio lá São 3 mil de premiação garantida Do primeiro ao sexto lugar É isso aí E o senhor Valde vai estar lá Marcando presença E aqui em pequenininha Pronto É isso aí Tamo junto É isso aí